Podem-me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra E te deixo aqui sozinha Eu não quero namorar Estou querendo só ficar E tu ficas insistindo nessa coisa de casar Podem-me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra E te deixo aqui sozinha Eu não quero namorar Estou querendo só ficar E tu ficas insistindo nessa coisa de casar Eu não perco mais tempo com mulher que não quer nada Também não fico sozinho sofrendo na madrugada Ela só me dá carinhos na hora que ela quer Prefiro ficar sozinho e ter todas as que eu quiser Da minha vida sempre um mulher que quer ser feliz Casamento nunca foi a coisa que eu mais quis Mas por elas faço tudo o que a cabeça me vier Não posso estar sozinha Ao meu lado quero uma mulher Podem-me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra E te deixo aqui sozinha Eu não quero namorar Estou querendo só ficar E tu ficas insistindo nessa coisa de casar Podem-me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra E te deixo aqui sozinha Eu não quero namorar Estou querendo só ficar E tu ficas insistindo nessa coisa de casar Podem-me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra E te deixo aqui sozinha Eu não quero namorar Estou querendo só ficar E tu ficas insistindo nessa coisa de casar Eu não perco mais tempo Com mulher que não quer nada Também não fico sozinha Sofrendo na madrugada Ela só me dá carinhos Na hora que ela quer Prefiro ficar sozinha E ter todas as que eu quiser Podem-me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra E te deixo aqui sozinha Eu não quero namorar Estou querendo só ficar E tu ficas insistindo nessa coisa de casar Podem-me chamar de homem galinha Vou com uma e vou com outra E te deixo aqui sozinha Eu não quero namorar Estou querendo só ficar E tu ficas insistindo nessa coisa de casar